Oi, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica Fernandes, da Educação de Jovens e Adultos. Vamos começar? Vem comigo! Antes de começar a nossa aula de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Eu estou com uma blusa colorida, meu cabelo é curto, eu sou branca, no fundo tem uma estante com os livros e o fundo é colorido. Bom, vamos começar pensando um pouquinho sobre o que é somando na vida. O que isso pode soar para você? Somando na vida. Isso mesmo. Somando na vida tem a ver com adição? Isso. Mas o que é adição? Adição é aquela famosa continha de somar. Isso mesmo. A gente fica falando esse tempo todo, né? Professora, professora, é conta de somar? É conta de mais? É, conta de mais. Conta de mais é a famosa conta de mais. Ela é a adição e nós vamos falar muito sobre ela aqui hoje, tá bem? Então tá. Presta muita atenção, vem comigo que a gente vai se divertir um pouquinho e aprender também. Como vocês podem ver aí, a adição é a operação matemática que está associada à ideia de agrupar, juntar, adicionar, acrescentar, somar elementos. Eu sou professora na escola que é um centro de referência de educação de jovens e adultos, o Seja Maré. Lá eu tenho duas turmas, isso mesmo, a 295 e a 296. E para dar uma ideia para vocês de reunir, eu posso falar o seguinte, quando eu quero que as duas turmas se encontrem, eu junto a 295 com a 296 e fazemos um encontro, uma aula com todos os alunos juntos. Essa é uma ideia de reunir, de juntar todos eles. Mas também, quando eu preciso juntar alguns materiais para que eles possam utilizar, eu posso fazer o seguinte, pegar várias cores diferentes, três, três com dois, juntar e colocar à disposição para que eles possam utilizar os materiais juntos. Bom, a ideia de soma, de adição, parte deste princípio de agrupar materiais, de juntar pessoas, de somar, de estar sempre fazendo com que as coisas se aproximem. Deu para entender? Entender? Dessa forma, precisamos estar atentos a tudo que a nossa volta leva a essas possibilidades de juntar, de agregar e de somar. Vamos ver o próximo slide. Vamos pensar juntos. Trago para vocês agora uma pequena situação, um problema, onde nós vamos pensar um pouco e somar. E aí, está preparado? Então, vamos pensar juntos. Dona Francisca precisa comprar um quilo de café, um quilo de açúcar, um litro de leite, 100 gramas, 100 gramas de mortadela, um quilo de manteiga. Ela tem 20 reais e consultou a tabela de preços do mercadinho do seu bairro. Será possível comprar o que ela precisa com a quantia que possui? Vamos observar abaixo a tabela. Vejam aí os produtos e os valores. Bom, agora temos a conta armada. Somando, temos o seguinte total. Antes de somar tudo, percebam que eu coloquei todos os valores em ordem e todos bem organizados. Isso é para que vocês tenham muita atenção na hora de armar a conta. Especifiquei ao lado de cada valor o elemento que estamos comprando, para a gente não se perder. Cinco reais, um quilo de café. Três reais, um quilo de açúcar. Quatro e cinquenta, um litro de leite. Dois reais, 100 gramas de mortadela. Cinco e cinquenta, um quilo de manteiga. Organizei de maneira onde todas as vírgulas ficam uma embaixo da outra. Isso é muito importante para que o cálculo fique exato. Bom, a partir de agora, vamos começar o cálculo. Preste muita atenção. Começando o cálculo. Vamos começar da direita para a esquerda. Zero mais zero mais zero mais zero é igual a zero. Então, colocamos o zero. Vamos passar para a próxima coluna. zero mais zero. Temos aí o cinco mais zero mais cinco. Cinco mais cinco dá dez, não é mesmo? Então, vai colocar o dez direto? Não. Nós vamos apenas colocar o zero, ok? E vamos subir um. Vejam bem. Vejam bem. Isso. Nós colocamos o zero embaixo e sobe o um da dezena. Dez. três. Cinco mais um, seis. Seis mais três, nove. Nove mais quatro, treze. Treze mais dois, quinze. Quinze mais cinco, vinte. Colocamos o zero e o dois vai subir. Como não temos mais nada para somar? Colocamos o dois lá embaixo. Vejam, não tem nada para somar. Repetimos o dois embaixo. Assim, finalizamos a nossa conta. Deu vinte reais. Mas, e aí? Será que a dona Francisca vai conseguir comprar todos os elementos? Ela tinha quanto mesmo? Vamos voltar lá no problema? Então, retornando ao problema, vocês podem perceber que dona Francisca tem vinte reais, consultou a tabela, mas ela não tinha certeza se ia conseguir comprar todos os elementos que ela precisava. Depois que fizemos a conta, foi possível perceber que somando tudo direitinho, deu resultado de vinte reais. E sim, ela vai conseguir comprar tudo. Foi possível ela comprar e deu tudo certo. É assim que nós fazemos com a adição. Somamos os elementos dentro do que é possível e achamos os resultados. Por isso que a nossa aula de hoje está falando sobre a adição. É essa coisa mesmo de somar números. Somar isso com aquilo, somar elementos. Fazer cálculos de cabeça, que também é possível. Contas com números pequenos. É bem possível fazer o cálculo mental. Mas, vamos prosseguir. Olha, vamos relembrar um pouquinho tudo o que vimos nessa aula de hoje? Hoje, nós falamos sobre a importância da adição, sobre como nós somamos na nossa vida e no nosso cotidiano. Vimos também que, dentro da adição, nós temos as ideias de adição, que é somar, juntar, organizar, agrupar. E isso é tudo que nós temos para, sempre que formos pensar em resolver uma situação ou problema, principalmente uma situação ou problema, que o nosso professor for indicar para resolver, lembrar que é a adição. É uma dica para se resolver a adição. Então, gostaram da nossa aula de hoje? Curtiram? Foi legal para você? Ah, que bom! Porque, para mim, foi muito legal. Eu vou me despedindo por aqui. Desejo que vocês estejam bem. Continuem se cuidando. Eu vou me cuidando daqui. Tá bom? Ó, beijos e até mais!